Quanta classe, esses caras é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima vai sempre... Vai embora a atenção, tem lá na esquerda o Júnior César, ele foi sozinho, levou pra perna direita, bateu Caixa! Caixa, 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 caixa Caixa! 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 É dele, é dele, é dele, é dele Uma obra-prima Ele partiu do círculo central, sozinho, foi levando um baú, foi desenhando Delivrou-se do zagueiro e colocou no cantinho do goleiro, o Fábio vai pro fundo do barbante O Galo mete no fundo do barbante, desempata